O Agente Secreto foi revelado em Esquivel Stolete? E agora, qual vai ser o futuro do Red Cameraman? E qual será o destino da resistência nos próximos episódios? Será que agora que o Agente Secreto foi revelado, a gente finalmente vai conseguir mais informações e quem sabe ele possa até nos ajudar nesse caso envolvendo os astros? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Só que antes, já se inscreve nesse canal, mas já chega a meio milhão de inscritos, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada. Novamente, lembrando pra vocês, me segue lá no Instagram, porque lá tem meu rosto, cara, me segue. O primeiro link da descrição, clica lá e me segue. Dito tudo isso, pra você não se esquecer que mais de 70% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas, então sempre confira se você está inscrito ou não, porque daí quem sabe você tá aqui assistindo os vídeos, tá comentando e se esqueceu. Então confere aí. Dito tudo isso, comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, pegue seu chá e bora pro vídeo. O full episódio da Season 24 foi muito reveladora, principalmente em volta dos G-Men, dos Titãs, a gente teve cena secreta, enfim, várias e várias coisas. Mas algo que muita gente acabou deixando passar despercebido, querendo ou não, foi em volta daquela cena secreta do Red Camera Man. Recapitulando, aquela cena secreta, ela tem como antecessora aquela participação do Red Camera Man na Season 23, onde ele encara o Ninja Camera Man antes dele morrer, e depois ele caminha para a sala tranquilamente, conversando com o próprio agente secreto, o agente secreto faz orientações pra ele, fala pra ele seguir um suposto plano ali, e o Red Camera Man deita no chão e finge ali que estava ferido, e realmente estava, a gente viu depois na cena secreta, e agora a gente se encontra no estado atual daquela cena da Season 24. Então, esse foi a cena antecessora. Na Season 24, confirma uma dessas teorias nossas, ele realmente estava ferido, mas ele conseguiu ali ver o Plungerman no seu final, ele conversou com o agente secreto, e agora está na sala médica da Resistência. Ele é curado pelos médicos da Resistência, se levanta, tá tudo em xeque, e vai caminhando pela sala. Só que nesse período, ele é interceptado pelo detetive Camera Man, que opta por algemar ele, e supostamente, o que a gente tem como teoria, é que ele será levado para um interrogatório. Na sequência, a gente consegue ver que ele meio que tenta resistir, e depois meio que não entende o que está acontecendo. Só que o único motivo que o Red Camera Man esteja sendo preso de fato, seja por dois. 1. Ele, por alguma forma, ter vazado alguma informação da Resistência, isso vai estar custando aí, num possível interrogatório para ele ser questionado, ou 2. A revelação do agente secreto aconteceu, e a Resistência precisa dele para derrotar os astros de uma vez por todas. Não que seja muito suspeito o envolvimento do agente secreto com o Red, até porque, misteriosamente, ele conseguiu acesso ao controle, que dava total acesso para todo o bunker dos Skibits. Obviamente, isso é um pouco suspeito, até porque, até aquela altura, ninguém conseguia chegar perto ou abrir as portas do bunker dos Skibits. Não à toa, nessa Season 24, que a Resistência usou como tática, foi usar uma cabeça de um dos Skibits derrotados no conflito para ir abrindo as portas. E daí, o Red Camera Man conseguiu esse controle, que foi entregue pelo próprio agente secreto. E se a gente observar também a cena, a transmissão estava cortada e ela não estava gravando, ou seja, ninguém conseguiu ter acesso àquele encontro do Red Camera Man e do agente secreto. O agente secreto também ter mencionado um suposto plano para o Red Camera Man levanta muitas dúvidas do que realmente está acontecendo. Qual que será o verdadeiro papel do agente secreto e do próprio Red Camera Man, que é um personagem que foi muito fundamental nessa saga do bunker, que se não fosse por ele, obviamente, a gente nem estaria aqui hoje e teria os desobramentos necessários para derrotar o cientista. Então, é algo que a gente precisa rever com calma, até porque ele é um personagem que foi fundamental. Mas óbvio, o seu envolvimento com o agente secreto, a gente ainda fica inclinado para saber qual que é o principal papel do agente secreto na série. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela. E óbvio que se a resistência tiver descoberto, e o que é provável que tenha acontecido mesmo, essa participação do Red Camera Man com o próprio agente, é algo que a resistência precisa descobrir o mais rápido possível, como ele pode nos ajudar. Até porque a resistência se encontra num momento de vulnerabilidades, já que em questão de tecnologia, agora os Skibits vai ter um upgrade na tecnologia com o novo Mesh do G-Man. Os Astros, por enquanto, é um melhor grupo com as melhores tecnologias até então. Então, a resistência precisa de algo para dar aquele upgrade, aquele salto para cima. E óbvio, o agente secreto já demonstrou que ele tem acesso a essas tecnologias, que se pegarem elas para a resistência, vai ser muito importante. Então, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração mesmo. Clica nesses três episódios aqui na TAM. Todos são incríveis. Comenta sua opinião aqui nos comentários. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Jesus ama vocês. Que Deus abençoe todos nós.